Senhoras e senhores, semifinais, semifinais da Copa Berta da DHZ, o campeão deste campeonato, ganhou uma vaguinha lá na DHZ e teremos agora um confronto de Night Elf vs Night Elf pra todos vocês! Night Elf contra Night Elf, de um lado nós temos ele, que já foi alvo de intrigas no cenário brasileiro, que define reis, que define quem é rei, quem é guante, quem é peão neste cenário. Guga, de um lado nós temos aqui Vedraki do outro, sempre participando também das edições de Rei da Mesa, desafiando sempre alguns dos melhores e agora vai enfrentar a barreira do cenário brasileiro. A grande barreira do cenário brasileiro, o Guga! Guga aqui já vai puxando a famosíssima POTM e deste lado teremos Demon Hunter! Vedraki vai trabalhar com o clássico, com o tradicional, com aquele que nós conhecemos. Com Demon Hunter, talvez apostar em uma estratégia mais tier 3 por aqui com ursos. E deste lado, meus amigos, teremos a estratégia que é famosa no Brasil, que já tivemos muitos Night Elf sendo reconhecidos internacionalmente como os mais chatos possíveis de POTM Huntress! Pode enrolar POTM Huntress deste lado. Guga já vai se aproveitando disso daqui com uma build de nada usual, mas já está levantando o salão dos caçadores, ele já está saindo com a POTM, mas não está saindo com a arqueirinha. Já sai de aura. Vedraki já viu qual que é o bonecão do adversário. Já se cancela ali, manda o dispel. Qual vai ser sua adaptação, sua adaptation por partir daqui? Vedraki já dropa uma diadema. Famosíssima Círculet. Guga está um pouquinho demorado para fazer a contestação. Mas a segunda Ancient of War está chegando. É POTM Huntress! Nessa disputa, Guga já toma aquele mana burn de respeito. A POTM de aura não precisa de mana, obviamente. Mas o mana burn já é suficiente para ficar causando dano na vida dele. Então, além de você perder 50 de vida, 50 de mana você perde também uma quantia bem relevante de vida. Então, isso aqui é um poke, cara. Isso aqui é um poke cada vez mais forte. E se o Guga resolver tomar a água dessa fonte, ele vai recuperar muita mana e vai desperdiçar um pouco de cura por aqui. Primeira Huntress já está chegando. Demorant vai fazendo a contestação. Vedraki, mais uma vez, cancelando. Mais uma vez, cancelando. Mais uma na Vayne. Demon Hunter sendo... O inferno na terra, velho. O inferno na terra nessa contestação. Está 25 barra 30. Guga não está levantando. Está levantando finalmente por ali. Ele vai comprar Dust. Revela. Revela, meu amigo. Revela, meu amigo. Que está aqui no meio. Vai só batendo em retirada. E volto por aqui. O FPX, eu acho que, perguntou. Por que a gente está assistindo nos gráficos clássicos? Eu acho que o pessoal do chat já respondeu. Mas, o grande detalhe é que os gráficos reforges estão causando T-Sync. Estão causando problemas. E a Blizzard continua investigando quais são os problemas. Então, às vezes, se a gente está assistindo com o gráfico reforges, pode rolar desconect aleatório de algum do player. E isso não é nada bom para um cenário competitivo. Então, é por isso que a gente está optando por fazer o campeonato. Todos os campeonatos do Brasil são em gráficos clássicos, até que se prove estável jogar com os gráficos e transmitir com os gráficos do Reforged. É por isso que nós estamos com esse gráfico por aqui. Vedrake vai tentar fazer a contestação, mas está trabalhando com o Archer por aqui. As POTM, juntamente com as Hunters, vão chegando, vão tentar distribuir dano. Está rolando a adaptação. Vai ser MassArcher contra MassHuntress. Dá para você contestar MassHuntress com MassArcher, mas vai ser daquele jeito. Daquele jeito. Precisa micar bastante, porque essas arqueirinhas vão apanhando bastante. Dessa vez, já puxa. Ah, é gloriosa. Ah, eu estou incidindo em cima dos Night Owls. A Naga já chega por aqui para causar bastante dano, para diminuir o DPS, para diminuir o Move Speed. Guga segue contestando por aqui. A Naga também vai contestando algumas unidades que estão com vida baixa. O Guga vai perdendo duas Hunters no meio do caminho, enquanto o Vedrake acaba apanhando bastante. Mas o Guga perde duas unidades já neste começo de partida. Nesta primeira troca... Nesta primeira troca, sinto que o Vedrake ainda está em vantagem. Já vai fazendo upgrade, aumentando o alcance das arqueirinhas para elas poderem atacar e ficarem um pouquinho mais safe contra as Hunters. Mas o Guga vem chegando, porque o OTM Hunters é uma estratégia de mid-game muito forte e o Vedrake vai tentando forçar uma adaptação por aqui para se segurar contra um MES tão poderoso quanto é esta estratégia. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete Hunters contra poucas arqueiras. Guga já vai fazendo a movimentação. Vai concelando algumas unidades, vai fazendo aquela movimentação mais frustiva, vai chegando. Será que vai rolar Surround? Meu amigo, está quase, está quase. Essa naguinha estava no posicionamento para tomar o Surround. Guga pensou, pensou rápido para fazer aquilo ali, mas não pensou rápido para o seu incêndio. Naguinha, naguinha, naguinha. 59 de vida, vai tentando fugir. A aura vai aumentando o dano. Os creeps acabaram estartando por aqui e a Potemm continua no level 1. Potemm no level 1. Provavelmente no level 2 ele já vai poder buscar a Corujinha. Consegue distribuir bastante dano. Catapultas deste lado para tentar distribuir bastante dano. As Hunters tomam dano extra de dano de cerco. Então é por isso que o Vedraka vai tentando pegar essa adaptação por aqui também. Está aí as Corujinhas das Hunters revelando unidades. É um upgrade que ela pode fazer na Uncente of War. O Vedraka vai fazendo agora uma semi-adaptação, tenta buscar aí as Arqueirinhas. Ele não está farmando muito bem, continua no level 1. E deste lado o Vedraka segue no farm. Segue no farm. As tropas de um jogador estão sob ataque. 40 de supply por parte do Vedraka, 48 por parte do Guga. Level 2 finalmente nas mãos dessa Potemm. Deste lado está no level 3, está no level 2. 1 na Burn no 2. Frechinha de gelo, ainda não pesquisou a sua próxima habilidade. O Guga vai tentando estabelecer você de Protector Rush e já chega pelas costas. Já chega pelas costas. Tem ali o posicionamento por parte do Zeppelin para tentar se resistir ao dano. Demon Hunter com vida muito baixa. 9 de vida. O Zeppelin tenta comprar essa briga. Tenta persistir nessa briga por aqui. Acaba utilizando por ali o Steffi. Mas o Vedraka dá uma semi-vacilada. Agora deu aquela complicada básica. Perde o Demon Hunter no meio de geral. Vai perdendo a Arqueirinha. Vai perdendo as Catapultas. As Catapultas estão por aqui. Ele vai tentando responder, mas não tem muita cura. O Zeppelin acaba salvando as unidades por ali. O Guga está naquela vantagenzinha. Vai tentando destraçalhar essas Ascentes of War. As Catapultas conseguem causar muito dano em cima dessas Hunter's que apanham. Apanham sem fim. Mas o Guga está em uma situação muito boa. Acho que vai dar uma passageira por aqui para comprar o Skrull. É isso, meu amigo. Ele quer o Skrull. Ele quer o Skrull. O Skrull para recuperar a vida de geral aqui no meio. O Ancient Protector vai se estabelecendo aqui deste lado. As Catapultas tentam distribuir um pouco de dano. O famoso! O famoso! O famosíssimo! Demon Hunter está prestes a voltar por aqui. O Vedraka já vai tentando fazer aquele micro. E colocando as Catapultas dentro do Zeppelin. O Guga tenta comprar essa briga novamente por aqui. Muita distribuição de dano. As Catapultas vão causando bastante dano. O Vedraka vai tentando se estabelecer. Tentando ganhar o máximo tempo possível. Está por ali. Poçãozinha. Vai tentando se manter. Não perder o herói. Ativa o seu Skrull para se reposicionar. Ficar mais pertinho dos Poços. O próprio Guga vai tentando entrar. Como se não houvesse amanhã. A Regimenta vai recuperando toda a vida. Toda a vida desta Naga. E ele vai tentando resistir. Como se não houvesse amanhã. O Vedraka está conseguindo se estabelecer. Olha este Jungle com o Zeppelin. Trabalhando o posicionamento das suas unidades. Segue se resistindo. Segue lutando nessa defesa. Olha o trabalho do Vedraka de reposicionar as suas unidades. E vai fazendo o Guga recuar por aqui, meu amigo. Vedraka em situação complicada. Mas ele continua lutando, meu amigo. A Leca está puta. Acaba sendo eliminada. É uma perda bem considerável para o Vedraka. Ursos. E mais ursos. E mais ursos. Guga vai cercando a base. Com a ajuda do Incente Protector. Mais arqueirinhas vão chegando por aqui. Adaptação por parte do Guga. Porque ele não toma dano de ataque perfurante. E de ataque de catapulta. Então essa é uma ligeira adaptação por parte do Guga. Que vai tentando cercar a base do Vedraka. Como se não houvesse amanhã. O Vedraka vai tentando resistir. Vai tentando puxar. Ganhar tempo de pegar algumas unidades a mais. Galera desse chat. O Hangman 2. Esse jogo está muito bom. Está muito bom. Espero que vocês estejam gostando. Aqui em pleno domingão. A gente segue trazendo mais partidas. entre a galera amadora e iniciante. Meus amigos. Iniciante. Level 4 já foi treinado pelo Guga. Os ursos vão conseguindo aos poucos entrar aqui nessa linha de frente. O Vedraka já estava com a ajuda do Steff. Segue buscando essa briga. Vedraka vai buscando. Vai buscando cada uma das unidades. Agora o Foco vai trocando em cima dos ursos. Consegue eliminar ali nas costas a catapulta. Vedraka consegue eliminar algumas unidades por ali. O Demon Hunter vai tentando fazer a frontilada. Como se não houvesse amanhã. Vedraka também com vários ursos. Agora o Foco está saindo em cima do lanceiro. para o Tecto que vai tentando se distribuir o máximo de dano possível contra o Vedraka. E esse Demon Hunter quer a briga. Ele quer a briga. Ele está ali no meio. Como se não houvesse amanhã. Dá uma batida de recuado. Enquanto o Guga vai perdendo várias unidades. Mas ele vai contestando. Vários ursos vão caindo. E ele vai tentando buscar mais um Surround aqui no meio. Não consegue um Full Surround. Agora ele consegue. Vai tentando disputar contra a vida da Naga. A Naga está recebendo a Juvenção por aqui. E pouco a pouco a estratégia do Guga está desfalecendo. Está caindo. Está perdendo o fôlego. Tanto o Guga com essa estratégia. Quanto eu depois de narrar como se não houvesse amanhã. Vai perdendo o fôlego. A estratégia de Arches e Hunter. Porque aqui os ursos agora vão conseguir tancar como se não houvesse amanhã. Vedraki resistindo bravamente. Poderia estar em uma situação horripilante. Se ele não tivesse micrado tão bem as catapultas. Tivesse reposicionado. Investiu seus últimos recursos. E da mesma forma, Guga vai buscar o último push como se não houvesse amanhã. Vamos ver se ele vai conseguir distribuir bastante dano. É Hunter contra o Urso. Tier 1 contra Tier 3. Ele segue comprando a briga. Segue comprando a briga. A Naga tenta distribuir bastante dano. Mas as Hunters são muito vulneráveis aqui no meio. As Hunters vão caindo. Vão caindo. Vão caindo. Mas também vai caindo. A barra de vida desse Demon Hunter que vai tentando fazer a Frontline. Como se não houvesse amanhã vai tentando se resistir bravamente. Vai aguentando. Vai peitando todo esse dano. Ele tá com a vida bem baixa. Mas sem Staff tem Staff pra salvar. O Guga vai perdendo fôlego. Vai perdendo fôlego com essa estratégia. E várias Hunters vão caindo. Várias Hunters vão caindo. A Naga vai tentando se reposicionar. Se atenta de vida. Muitas Hunters caem no meio dessa estratégia. E Vedraki sobrevive. Sobrevive muito bem. Vai tentando se resistir. 19 de vida. Uma Hunters atacou. 4 de vida. Falta só um Supapinho. Falta só aquele Tapia. Falta só aquele Tapia. Esse Tapia vai eliminar. Tá aí. A Naga está caída. Mas não acho que... O Guga ainda vai ter fôlego de continuar este ataque. Já recupera. A Naga tava ali no meio da tavera. Ela tava tomando um chopp. Depois de ser eliminada. O Guga força o teleporte. Vai perder. Não. Ele não perde uma Hunters. Mas uma Hunters tá... Bem... A toa por aqui. Guga segue investindo em Hunters. Já perdeu o fôlego completamente. Se ele fizer qualquer transição de exército. Ele vai ter que investir muito gold e sacrificar o seu exército. Ele não vai conseguir fazer mais exército se ele quiser fazer alguma transição. Se ele for pra tier 3, ele nem tem tecnologia pra ir pra tier 3. Árvore da Eternidade contra Árvore das Éveras. Tá muito atrás do jogo. Tá muito atrás do jogo. E agora, Vendrak já conseguiu estabelecer toda a tecnologia que ele precisava. Tem ursos fazendo a Frontline. Tem Demon Hunter level 4. Tem Naga no level 4. Vai comprando esta briga com o grito dos ursos aumentando o dano de geral. Guga, quem sai de uma situação que não tem cura alguma nas suas moelas. Vai tentando sobreviver. E agora é a vez do Vendrak estabelecer a antprotector desta matchup por aqui. Triple kill por parte da Naga que elimina 3 Hunters. E o Guga manda o GG. Vendrak. Vendrak se recupera contra a Mesh Hunters e se safa dessa situação. 1 a 0 para ele. Guga tentou aplicar a estratégia raiz dos brasileiros. Mas não deu certo. Guga 0, Vendrak 1, que jogo por parte do Vendrak.